Consenso no nosso futebol. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras têm os três melhores elencos do Brasil, correto? Só que eles não estão liderando o campeonato brasileiro. Então, muita gente fala assim, ah, vamos avaliar os elencos colocando os times reservas, pra ver quem tem o melhor time reserva. Aceitamos a sugestão. E colocamos o seguinte, junto com os três que são citados como os três melhores elencos. Vamos colocar também os times reservas dos dois melhores do campeonato até agora. O Corinthians em primeiro e o Grêmio em segundo. Então nós vamos mostrar aqui o time reserva do Corinthians, o time reserva do Grêmio, o time reserva do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. E você vai escolher quem tem o melhor time reserva. Corinthians e Grêmio merecem entrar nesse balaio aí, pelo que eles vêm fazendo na temporada. Então começamos com qual time reserva? Corinthians, o líder. O time reserva do Corinthians é esse aí, ó. Walter, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Léo Santos e Moisés. Camacho, Paulo Roberto, Giovanni Augusto, Cleisson ou Cleiton, que tá saindo, né, vai pro futebol da Itália. Cazin e Marquinhos Gabriel. Esse é o time reserva do Corinthians. Pedrinho no banco reserva. O Pedrinho tá começando a ganhar espaço, é verdade. Inclusive o Barcelona hoje pediu prioridade na contratação dele, hein. Tá de olho no Pedrinho. Esse é o time reserva do Corinthians. Vamos mostrar o time reserva do Grêmio? O Corinthians é o líder, o Grêmio é o vice-líder. O Grêmio tem um baita time reserva. Olha lá. Léo. Léo Moura, que no momento, por estar machucado, ele é o reserva. Mas na verdade o Léo é o titular, né. O Edilson estaria aí. Mas o Léo Moura no momento tá na reserva. Bressan, Thierry e Cortez. Já Ilson e Michael. Lincoln, o garoto, né, da base lá que tem agora 17 anos. Bolanhos, Fernandinho e Everton. Bolanhos tá mal, hein. É. Esse é o time reserva do Grêmio. Agora vamos para os poderosos. Que não estão nas cabeças do campeonato brasileiro. Prestem atenção no time reserva do Flamengo. Dá uma olhada aí no Flamengo. Muralha, Rodinei, Juan, Rafael Vaz e Renê. Rômulo, o Willian Arão. Aí você pode escolher Conca ou Ederson. Berrinho, Leandro Damião e Geovânio. No banco do banco. A gente pode colocar ali o Vinícius Júnior. O Felipe Vizeu. O Matheus Sábio. O Vinícius Júnior é banco do banco? É, porque o Geovânio chegou ali, né. Aí, você botaria ele ali, Pascoal? E o Geovânio? Olha. E aí? Para mim o Vinícius Júnior não é nem banco do time principal. Na minha opinião, mas quem sou eu para contestar o treinador do Flamengo? Para mim ele jogava todas. Pois é. O Pascoal acho que ele tem que ser titular. Mas esse aí é um time reserva. Basicamente esse é o time reserva do Flamengo. Agora vamos para o time reserva do Palmeiras. Olha aí. Poderosíssimo. Jailson, Fabiano, Luan, Juninho, Zé Roberto ou Michel Bastos. Bruno Henrique, Thiago Santos, Michel Bastos, Keno, Eric e Borja. Oxita, você tem certeza que esse é o time reserva do Palmeiras? Hein? Não, e ainda... Esse não é o time principal, não? Não, ainda está faltando o Antônio Carlos na zaga. Porque o Juninho pode jogar de lateral esquerdo. O Zé Roberto pode jogar de volante. Rapaz, como tem opções Palmeiras e Flamengo, hein? Você pode também colocar o Egídio aí de reserva. Você já condicionou o voto. O menino que veio do Curitiba. Você jogou Palmeiras e Flamengo. Eu estou espantado, eu estou espantado. Rafael Veiga também não está nessa lista aí. E o time do Galo? Será que o time do Galo vai nos deixar espantados também? O time reserva? Vamos dar uma olhada aí no time do Clube Atlético Mineiro. O time reserva. Giovani. Um detalhe, o Marcos Rocha está voltando de lesão. Então, quem entra ali como time reserva lateral direita é o Alex Silva. Bremer, que vai jogar amanhã na lesão do Leonardo Silva, mas é um garoto excelente de 19 anos. O Matheus Mancini, que é muito bom back, filho do Wagner Mancini. E aí você tem Leonan ou Danilo lá na esquerda. No meio, Iago ou Adilson, Roger Bernardo, Otero, Valdívia, Marloni e Rafael Moura. Que ataque. É. Esse é o time reserva do Galo Forte Vigador. Então, fique à vontade. Você viu aí os times. Para você, quem tem o melhor time reserva? Quem é o melhor time reserva? Para mim é o Flamengo. Para mim é o Flamengo. Mas o Corinthians não está liderando o brasileiro? O Corinthians tem o time principal muito bom. É. Inclusive, a gente conversou com o Cássio hoje no Fox Rádio e ele disse, ó, vamos tocando jogo por jogo, jogo a jogo, porque o Corinthians sabe que tem a conta do chá, né? Machucou o Jô. Cássinho. Jesus. Aí machucou o Guilherme Arana. Moisés. Jota Cristo que me proteja. Aí você começa a pensar, aí você fala, aí vem outro, você fala, madrecita de Deus. Onde é que vai? Então, não tem. O Corinthians tem a conta certinha, né? Lateral direita, vai. Léo Príncipe. Léo Príncipe. Nem os caras do Corinthians acham bom. Aí eu sei, olha, eu começo a olhar assim. Então, tem algumas coisas que o Corinthians precisa. Tanto é que o Paulo Roberto, quando precisou, jogou de lateral direito. Agora, os dois zagueiros reservas, eu gosto do Léo Santos. Eu acho que esse Léo Santos tem mais porte de zagueiro que o Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem mais rodagem, mas o Léo Santos tem mais porte de zagueiro. O meio do meio para frente, o Paulo Roberto é bom volante. O Camacho é bom segundo volante. Agora, do lado direito, gente, é trocar seis por meia dúzia. Ali eu nem colocaria nenhum dos dois. Para mim, joga Pedrinho ali. Pedrinho. Para mim, joga Pedrinho nesse aí. Entre Clayton e Clayson. Joga Pedrinho. Entre os dois. E o Clayton está indo embora. Vai jogar na Itália. Vai para a Itália. Tem a possibilidade de jogar no Nápoles. Imagina só. João, você... Não, e só para completar, Caissara, o centroavante, e aí? Casinho, gringo da favela. Fez um gol hoje no treino, você viu? É. Ele não tem culpa, ele não tem culpa. Ele já tem mais de 20 clubes na carreira, ele não tem culpa. É. Contrataram, ele está aí, recebendo, enfim. Mas o Drogba e a hipótese não vieram. O detalhe é o seguinte, o melhor time dos cinco que você falou, dos principais, é o Corinthians. Porque ele lidera o campeonato. Sim. E o pior desses cinco reservas é o Corinthians. Rapaz, é impressionante. Isso quer dizer o quê? Que na hora que a gente está falando aqui, quando eu falo as pessoas acham que eu estou debochando, que eu odeio o Corinthians, não é isso. É só analisar o que aconteceu nos campeonatos passados. Se Deus me livre, machuca o Jô. Casinho. Deus me livre, acontece alguma coisa com Fagner e Arana ao mesmo tempo. Léo Príncipe e Moisés. O Paulo Roberto quebrou o gário na lateral direita. É o mandorinha, mas não adianta.